Pula no meu bloco, no cabeco foco Trajado de Nike é o beco do pau Delega safado, vai vota de ré M4 na mão dos cria e auto-meca Redu-se-per-x é o red e o pau Represa é igual, tá junto pra caralho Tropa do mantém, não tem pra ninguém Beco do pau, fazendo a baguncinha Calma aí, foca cara, porra, tamo no meio da guerra, irmão Pode vir bater de frente com a minha tropa Polícia safado, sabe que você não troca Se bater de frente, sabe que nós te capotas É que a represa e não é a grota Eu só penso, eu só falo pino, cê sabe que acabou o freio Bate de frente com a gangue, tô ponta pro tiro tejo Tô ajustando a minha mira, ela grita, ai, caliga Sabe que é o palo, meu mano, quem tá domina a parte Tá em decadência, se sai se falido Que é foda, do beco do pau, eu tô meca Sem peixe, tá diga, brabo de pegar É o red e o pau, só a porta na calma Em mim, pato, gritando, nós bota pra canta Calma aí, cara No beco do pau, eu tô com o pente de 30 pra Mais de 100 saudade Então não pita com a minha gang Que o babal te deixa furado A tropa aqui é mais pra frente Grota é o caralho Ô, se liga, onde que teve o show do Duzão em NZP, meu irmão? No beco do pau Aqui é o pau, rapaz Pula no meu bloco, meu cabelo com o foco Trajado de um like é o beco do pau Lega safado, vai votar de ré M4 na mão dos cria e auto-meca Reco, o CPX é o red e o pau Represa é igual, tá junto, vai caralho Tropa do mantão e não tem pra ninguém Beco do pau, fazendo a baguncinha Calma aí, foca, cara! Porra, tamo no meio da guerra, irmão! Pode bater de frente com a minha tropa Polícia safado, sabe que você não toca Se bater de frente, sabe que nós fica pra atacar Que a represa e não é agora Se bater de frente com a gang, tô ponta pro tiroteio Que grota é o caralho Ô, se liga, onde que teve o show do Duzão em NZP, meu irmão? No beco do pau Aqui é o pau, rapaz!